Eu revelo o único mundo fraco da arma E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o comando estelar Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear É só um boneco com movimento Você é o brinquedo de uma criança Você é o brinquedo Nunca viram um brinquedo novo antes Elas tão me chamando assim de poderoso chefão Disputar de bumbum no chão Disputar de bumbum no meio e se negou Disputar de bumbum no meio e se negou É o DJ Duarte, caralho É o DJ TNB de vida Cê acha que cê é bom? É o único mundo fraco da arma E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o comando estelar Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear É só um boneco com movimento Você é o brinquedo de uma criança Você é o brinquedo Nunca viram um brinquedo novo antes Elas tão me chamando assim de poderoso chefão Poderoso chefão Poderoso chefão Discuta tipo um, disputa tipo um no chão Discuta tipo um, no meio, esse negócio Discuta tipo um, no meio, esse negócio Boop, 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 boop